Esse mundo tá perdido em sua vaidade, somos as messas de um jogo em toda cidade Nas escolas nos ensinam só a trabalhar, a calcular as horas que faltam pro dia acabar A gasolina tá mais cara do que o carro, ironia, vida vazia e sem amparo Nossos corações se enchem de veneno, a pureza de criança foi embora até em tempo Nossos corações se enchem de dúvidas, músicos musicais, esse é meu corre, fã A batalha é rima, fã, se fosse o Managua não era esporte Esse mano não tem conclusão, tudo que ele fazia é só o suporte Eu tenho dúvida da minha vida, mas tenho certeza que hoje cê morre Ei, hoje é meu morro, meu mano, sabe que a levada é certeira Se fosse esporte, ia ser uma corrida, corrida com barreira Tá ligado meu mano, e agora, por isso que eu falo que é certo Você pode ser um Marcelinho, mas aqui em São Tamaro, seu destino eu quero Uma corrida com barreira, eu corro desde criança Sou tipo uns, eu vou te superando toda a minha distância Não tem barreira, eu acho que eu tô certo Eu não era Marcelo, eu não selo, eu venço a corrida em metros Ei, em metros, meu mano, o seu papo é sentimento Se você também corre, eu também corro A gente pode fazer até um revezamento Tá ligado meu mano, esse que é meu papo de visão Se tem dois, MC na pista, fica tranquilo que eu vou te passar o bastão Vai me passar o bastão, mas você não chamou a sua tropa Se vai ser um revezamento, cola na roda e passa uma trocha Não, pode ser unifica, eu posso mudar essa crítica Mas eu sou um moleque a menos ou a mais nessa estatística Ei, meu mano tá ligado, falou da trocha Eu posso até te passar uma, mas eu tô ligado Que geral sabe que você nem fuma Tá ligado meu mano, por isso, mas eu acho que você tá chamando E nessa batalha você tá perdendo, tipo tiktok, você tá dançando Não tô dançando, não tô dançando, eu acho que agora eu vou te falar Você tá dançando, peguei a pistola, porque no meu chão já vou atirar Pode dançar, eu acho que agora eu não paro, passei de camaro Eu sou MC e faço ripa, você é a dancinha, ô Rodrigo Faro Ei, Rodrigo Faro, meu mano, o melhor do Brasil Tá ligado, se você atirar no meu pé, eu lanço um bacinho de rio Tá ligado meu mano, eu passo e eu piso forte Tá ligado que aqui você não pode ganhar, nem se chegar com rima de lote Ai, na moral, vocês são os melhores Obrigado, obrigado, obrigado Ai, ai, vocês são os melhores Depois de vocês, só o Fluminense Filho da... Filho da... Filho da... Oi? Tu entendeu? Tu entendeu? Caio, cara, calma, calma Tu entendeu? Não entendeu? Então volta pro Amaro Cavalcante, tua esfera tá acabando Vamos que vamos Esse é o programa Roda Cultural do Santa Amara Toda quinta-feira, no mesmo canal, no mesmo horário Valeu, galera Caio, hoje nós tá pra brincadeirinha, é isso, mano Vagabundo fica bolado quando nós tá sério Vagabundo fica bolado quando nós tá brincando Vai entender Só quem preferiu A gima do meu mano Marcelinho A minha esquerda Me botar a mão e faz barulho Ó, ó E só quem gostou do freestyle Do mano Willy Wonka Levanta a mão e faz barulho, por favor Roda Cultural Marcelinho pelo público Tirados em 3, 2, 1 Marcelinho Primeiro round Primeiro round Quem vem e quem volta Quem vem, volta Quem volta, vem Então vem que vem, que vai, que vai Vem que vem, que vem Aí, namorão, namorão Junta mais um pouquinho aí, tropa Cola, cola, cola Vocês sabem que eu sou, que eu sou como Qual foi o HP? E é HP? Chora depois Cola pra frente Não, vem pra cá pro meio Vem pro meio Para de vergonha Vem, 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 vem Pô, ó teu cabelo Geral sabe que tu não pendeia Qual é, mano? Papo reto Isso, correto Sabe que eu te amo, né? Você é o melhor fit Aí, menor É uma das melhores canetas da área Pode visualizar o menor Mas no caneta melhor Papo reto Ô caneta Ô pala Levanta a mão geral aí Levanta a mão, pô Levanta a mão Levanta a mão Ei 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 Ó Ei 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 Quem começa? Ei Roda do Santo Amaro A melhor da sua E quem acha que eu tô errado Vai tomar no cu Essa é a Roda do Santo Amaro A melhor da sua E quem acha que eu tô errado Vai tomar no cu Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ei Agora Você sabe que eu sou jogador E você é o mascote Sabe que o Whirik tá te matando No beat do Travis Scott Ei Tá ligado o meu momento Agora eu acabo com o excesso As férias tão acabando Mas hoje o beat Deta de recesso Deta de recesso Eu sou o Marcelo Mas você sabe que eu não sou vago É Travis Scott Depois que tiver aí a batalha Você escuta meu álbum Que sai mais tarde Você sabe o que acontece É a ritma não cai Prega o bóton o Marcelo E você me escuta no Spotify Ei, no Spotify, meu mano, tá ligado, mas nós é guia Falou do alto trans squat, eu tô ligado, vai sair utopia Tá ligado, meu mano, é isso que eu tô falando Pra você rimar, só na utopia que o Marcelinho pode me ganhar Na utopia, eu sofria, sem heresia, sem hipocrisia Você é um animal, você não resolve, não é utopia É as utopias, porque você não faz nada Eu acho que eu tô normal, eu sou animal Você não pensa, mas na batalha eu sou racional Ei, tá ligado, meu mano, tá ligado que você mordeu a isca Falou dizer utopia, mas sua rima deixa com preguiça Tá ligado, meu mano, porque aqui o Will é puro e tá lento Enquanto você for, tá macarado e você só tima do lento Não tô lento, eu tô no momento, não tô ultrapassado Claro que eu sou a preguiça, porque o pretinho é um pecado Você sabe, eu sou um dos sete, eu posso ser tipo querendo dinheiro Mas eu sei que eu erro, porque eu não sou um humano perfeito Ei, tá ligado, meu mano, agora seu sentimento vai ser eterno Se você é um dos sete pecados, então bem-vindo ao inferno Tá ligado, meu mano, por isso, que agora eu rimo adiante Você pode falar o que você quiser, o Will tá tipo o Dante Tipo o Dante Nesse repente, nesse instante Sem frequência, você é o Dante que perdeu seu dente Eu não sou dentista, eu sou Marcelinho Nesse caminho, perdeu seu dente, eu não tenho dentista Nessa câmera, não sorri pra mim Ei, eu não me perdi meu dente Mas agora você sorrindo Me deu uma noção decadente Porque esse flow tá parecendo fã de demente Você sabe que você pode não ser meu destino Mas eu que faço repente Você faz repente, tipo Tô fazendo tudo normal Esse cara é um delinquente Mas de repente, eu tô no sarau Eu tô conciso Moleque rodolfinho, o moleque é liso Pode perder o seu dente No carro me compra pelo sorriso Você já fala Vamos começar, vamos começar Vamos começar pelo Manuí Terminamos com ele Não, 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 não Termina porque começa Então vai Começa porque termina Nesse pique Qual foi, mano? Qual foi, Ticeu? O que que tu botou nessa cachaça? Aí, primo Fala pra mim Geral, com todo respeito Aí, vocês acharam que era só com o cara Ué, fica nessa não, mano Individualismo é feio Tô brincando, tropa Foco no nosso trabalho Vamos que vamos Só quem preferiu A gima de Marcelinho à minha esquerda Levanta a mão e paga barulho E só quem preferiu A gima do Manuí e Ronca Levanta a mão e paga barulho Pelo público Marcelinho Marcelinho Jurados em 3, 2, 1 Marcelinho pra próxima fase O rumo final Vamos tocar